Muito bem, olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Gaúcha Jaqueline Weber é convocada para o Mundial de Corrida de Rua. Uruguaianense derrota o Atlântico e assume a liderança da Liga Gaúcha de Futsal. Já a Série Ouro entra na reta final da fase de classificação. E mais uma conversa com Renata Armeliato, coordenadora de futebol do Juventude, líder invicto do gauchão feminino. Bom dia, muito bem! Hoje no TVA Esportes vamos falar muito de futebol feminino. A etapa de classificação do gauchão delas está chegando ao fim. Ainda tem time bregando por vaga no hexagonal da próxima fase, que já vai contar com a presença da dupla Grenal. Duas equipes já estão garantidas matematicamente no hexagonal. São elas o Juventude e o Flamengo de São Pedro, que também é conhecido por gurias do Yucumã. Na briga pelas outras duas vagas disponíveis estão Brasil de Farrupilha, Cruzeiro, Elite e Futebol com Vida. Tudo vai ficar definido na tarde do próximo domingo, com a realização da última rodada da fase classificatória. Cruzeiro e Elite fazem um duelo direto em Cachoeirinha. Já o Brasil irá encarar o Vidal Pro no Paço da Areia, na zona norte da capital. O Futebol com Vida, por sua vez, recebe o Flamengo em Viamão. Antes, ainda tem uma partida atrasada na rodada 1. É nesta quarta, em Bagé, quando o Lanterna Guarani vai ter pela frente o Futebol com Vida. Classificadas com duas rodadas de antecipação, as gurias do Juventude mostraram a sua força durante toda a primeira fase da competição. Venceram os seis jogos disputados até agora, com 33 gols marcados, 11 deles da atacante Talita, artilheira isolada do gauchão. E sofreram apenas três, salvo uma zebra de todo o tamanho. O time do técnico Luciano Brandalisi também vai sair vitorioso na derradeira rodada da primeira fase. É que no domingo, as jaconeiras pegam em casa o Guarani, única equipe que ainda não pontuou, nem sequer conseguiu marcar um gol até o momento. Vamos seguir falando de gauchão feminino, pois agora vamos conversar com a Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino do Juventude, líder invicto do campeonato, 100% de aproveitamento. Bom dia, Renata, muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Bom, primeiramente eu queria que tu falasse um pouquinho justamente desse trabalho, né? Claro, teve o acesso no Brasileirão, mas também tem essa questão do trabalho que está sendo realizado junto ao futebol gaúcho, ao campeonato gaúcho feminino, de maneira invicta. E passou um pouco também, muito, pelo teu trabalho, né? Tu chegaste no 2022, queria que tu falasse justamente o que aconteceu, qual foi o trabalho que foi realizado, a partir de quando começou essa reformulação, como é que foi pensado esse trabalho? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, bom dia, sempre um prazer estar falando de futebol feminino, né? Um assunto que a gente gosta de falar e que cada vez tem que ser se falado mais, né? Então, vou fazer um resumo, assim, de toda a história, né? O Juventude, ele, nos anos de 2000, ele já teve o departamento feminino, né? Já foi tricampeão gaúcho, já foi campeão do sul brasileiro, né? Então, já tem uma história dentro do Juventude Futebol Feminino. Depois, o departamento fechou e, em 2021, ele foi reaberto. Então, todos esses resultados que a gente está tendo agora é fruto de um trabalho já aqui de terceiro ano, né? Na minha comissão, a comissão atual, já é o segundo ano que a gente está trabalhando em cima de objetivos, né? A gente teve a participação em 2021, a gente participou com o Sub-17 no Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. E já em 2022, a gente reformulou melhor toda a direção. O clube passou a ter um departamento feminino, né? Onde as coisas começaram a acontecer. A gente tem toda a comissão técnica específica do feminino, a gente tem toda uma estrutura melhor. E isso começou a dar resultados, né? Então, os nossos resultados, assim, pincelando rapidamente, né? A gente já tem duas participações no Sub-20, Brasileiro Sub-20, né? Desde a reabertura em 2021 do departamento, nós temos duas participações de campeonatos nacionais, Campeonato Brasileiro Nacional. E isso, em dois anos praticamente de trabalho, a gente já conseguiu um título, né? Nós somos campeões do interior no ano passado, né? A gente ficou em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, o que nos garantiu a participação do Campeonato Brasileiro, A3, o pessoal entender, né? O Campeonato Brasileiro Feminino, Adulto, ele se divide em A1, A2 e A3. Como se fosse Série A, B e C. Então, Juventude, ele teve a participação do Campeonato do ano passado como convidado. Aí nós caímos na primeira fase, a gente participou com um time praticamente Sub-20, para dar uma experiência para as meninas, para elas já terem essa vivência em campeonatos de nível nacional. E o ano passado, com a nossa conquista do título do interior, em terceiro local, em terceiro lugar do título gaúcho, né? Primeiro lugar, teve o primeiro e segundo lugar Inter e Grêmio, né? Como eles já fazem parte do campeonato principal A1, a gente ganhou essa vaga para a participação do Campeonato A3. Aí nós participamos da A3 e deu tudo certo, né? O clube, ele teve um apoio, a gente teve um apoio muito grande do clube, né? Esse crescimento, desde 2021 até agora, com suporte, com valores legais, que nos permitiu a gente montar uma equipe mais competitiva e conseguir o acesso para a Série A2. Então, Juventude, ele já teve um acesso em campeonatos nacionais e uma competição, a gente ficou em terceiro lugar, fomos campeões do interior em um campeonato de nível estadual. Então, isso tudo se deve ao trabalho, né? A gente trabalha muito e todo o suporte que o clube está nos dando para a comissão, né? Muito bem. O que se espera aí dessa próxima fase, né? Agora que chega a dupla Grenal, se também, em virtude dessa questão dos resultados que estão sendo obtidos desse histórico, dessa trajetória que tu falaste aí, também existe o temor da questão de assédio, né? Sobre as atletas e até mesmo como é que vai se estruturar? Como é que dá para pensar o próprio Juventude no próximo ano, até mesmo nessa próxima fase aí? Como é que vocês estão pensando e como é que está sendo esse trabalho aí? A gente está jogando jogo a jogo, né? A gente teve, digamos assim, nosso principal objetivo, ele já foi atingido esse ano, que era o acesso, que esse era o principal objetivo, tanto da direção quanto do clube, né? Então, o nosso estadual, ele é para a gente manter a equipe e já fazer alguns testes com as próprias jogadoras para já montar um time para o ano que vem, né? O futebol feminino cresceu demais em muito pouco tempo, né? O assédio das meninas com empresários, com outros clubes, né? O Juventude já, por ser um clube de formação, né? Ele é um clube de formação, a gente tem um grande assédio de meninas que a gente traz, trabalha elas e depois tem os clubes de fora, os clubes maiores que acabam querendo pegar elas, né? Mas o clube, ele está se reformulando, né? A gente já tem algumas reuniões marcadas com a direção, já pensando para o próximo ano, né? Praticamente, a gente agora, a gente espera fazer uma boa competição no estadual. Nós não conseguimos a verba para conseguir trazer alguns reforços, a gente conseguiu alguns reforços pontuais, porque o clube está focando mais para o ano que vem, né? Para a gente fazer uma equipe bem mais competitiva para a Série A2, né? Para o Campeonato Brasileiro. Se reformular melhor, a gente sabe que, apesar do clube nos ajudar muito, ele funciona muito em virtude do time profissional, né? Toda categoria de base, todo clube, ele gira em função do campeonato do futebol profissional, né? Então, a gente sabe que nós precisamos subir, a gente sabe que tudo ajuda, né? E com acesso, novamente, do juventude no masculino. Mas a gente já está se estruturando. Assim como a gente já tem algumas atletas que já foram... Já foram vistas por alguns, já teve algum assédio, nós também já estamos em busca de atletas para o ano que vem, né? Então, eu sempre digo, às vezes as pessoas acham que o ano começa em janeiro, mas para nós ele começa... Exatamente. Na linha de agosto, a gente já está pensando no ano que vem, né? Exatamente. Renata Ameliatto, coordenadora do Futebol Feminino do Juventude, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Sucesso, boa sorte e a gente espera aí, com certeza, futuros contatos para a gente conversar também mais vezes aí. Um grande abraço, valeu! Abraço, valeu! Bom, a gaúcha Jaqueline Weber é convocada para o Mundial de Corrida de Rua. Tem mais novidades na rotina da atleta radicada em Santa Cruz do Sul. Confira na reportagem da Unisc TV. Não tem tempo feio que faça ela sair da pista. Aliás, 2023 tem sido um dos melhores anos da carreira da atleta meio fundista Jaqueline Weber. Recentemente, ela disputou, pela primeira vez, o Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. A Jaque foi apenas a segunda brasileira a disputar a prova dos 1.500 metros da história do Mundial. E trouxe bons motivos para comemorar. Foi a minha primeira participação, fiz a minha melhor marca da carreira. Batei o recorde de gaúcho novamente, no 1.500. Mas posso ir ainda melhor e estar ao lado dessas grandes atletas, que nem se for a Rassan, Laura Almoir, que são os melhores do mundo, cria um ambiente também propositivo para melhorar a performance e resultado. E isso também é muito significativo. É tudo aquilo que a gente quer, sonha e trabalha tanto, estar nesses ambientes que são favoráveis ao resultado. A Jaque é treinada pelo Fabiano Peçanha, que também é seu companheiro. Os dois trabalham juntos desde 2015, representando a equipe da Associação Medalha de Ouro. Mas a partir de agora, ela vestirá outras cores, do Praia Clube de Uberlândia, em Minas Gerais. Eles aceitaram manter meu treinador, manter eu morando em Santa Cruz, manter meus patrocinadores pessoais em meu time multidisciplinar, né, Nutri, Físio, enfim. E eles vieram para somar. Então, eu vou fazer alguns estágios de treinamento em Uberlândia, né, e eles vão me dar esse suporte também em eventos nacionais, que eles têm toda a equipe, hotel, essas questões, assim, de logísticas em grandes eventos. E também vão me auxiliar em algumas viagens internacionais. Outra novidade para a Jaqueline Weber e também para o técnico Fabiano Peçanha foi a convocação para representar o país na primeira edição do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. O evento será disputado na Letônia no fim deste mês. E a competição também vai servir como um grande teste para outro grande evento, os Jogos Pan-Americanos, que vão ser disputados no Chile. O objetivo é os Jogos Pan-Americanos, que são logo ali em novembro, mas a gente vai utilizar, né, e olha que nível que nós chegamos, de poder utilizar um campeonato mundial como forma também de preparação para o Pan-Americano. Então isso é excelente, né. Justamente para atleta Jaque ficar mais cascuda, chegar do lado de atletas muito top a nível mundo e ficar mais confiante com isso, isso ser um pouco mais natural e cada vez eu me ambientar mais com esse nível de competição. Esse ano ela vem de quebra de recorde pessoal nas duas provas, 1.500 no 800, quebra de recorde gaúcho, né, fez uma marca que há oito anos o Brasil não fazia nos 800, enfim, um ano realmente muito promissor, assim, né. E embora o foco seja os Jogos Pan-Americanos, que é em novembro, dentro desse foco, né, que eram os Jogos Pan-Americanos, aconteceu o campeonato mundial e esse próximo mundial que vai vir agora, que são competições até maiores do que os Jogos Pan-Americanos, né. Então é isso aí, é fruto de uma dedicação extrema que ela tem e que tem resultado numa evolução muito grande também, que já colocou ela agora realmente entre as melhores corredoras do mundo, né. Em preparação aos Jogos Pan-Americanos, que acontecem lá no mês de novembro, a Jaque vai ficar cerca de 20 dias na Colômbia para treinar na altitude. O fim de 2023 pode render novas conquistas para atleta e deixar o ano ainda mais especial. Futsal. A Liga Gaúcha tem um novo líder. É a uruguaianense que venceu o Atlântico ontem à noite em Erechim pelo placar de 2 a 1. Porém, isso pode mudar hoje, pois a ACBF entra em quadra às 19h contra a Iesco, em Carlos Barbosa. A outra partida desta terça-feira pela Liga é entre a NBF Cresol e Horizontina. Já pela Federação Gaúcha de Futsal, a Copa RS de Futsal teve a partida de hoje à noite entre Bela Vista de Montenegro e a Soeva adiada em virtude da umidade. Já Série Ouro está se encaminhando para a última rodada. Na noite desta segunda-feira, pela penúltima e décima segunda rodada, a Iesco Cerceza visitou o Lanterna AVGF e venceu por 9 a 0. Já nos jogos do final de semana, destaque para as equipes que disputam a oitava e última vaga à próxima fase. Barcelona, Júlio de Castilhos venceu o Paulista por 5 a 1. Figueira e Ser Triunfo fizeram o jogo de 6 pontos. Melhor para Ser Triunfo que ganhou de 5 a 4. Já o Rio Grandense segue na disputa. Porém, jogando longe de seus domínios, não conseguiu superar o São José e perdeu por 1 a 0. A última rodada da primeira fase da Série Ouro está prevista para acontecer no próximo final de semana. Muito bem, voltamos amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.